Não perdemos esse jogo contra a Inglaterra, muita sorte, faltavam três minutos para terminar o jogo e o Mesquia do Inglês dominou uma bola praticamente no pênalti e apareceu o De Sordi que se jogou de peito e a bola tocou no corpo do De Sordi e aí nos salvamos da derrota. O Brasil segue na Copa do Mundo, vai jogar agora as quartas de final. Há 60 anos, no Mundial de 58, essa foi a fase crucial para a seleção que viria a se tornar campeã pela primeira vez. Depois de uma boa vitória na estreia contra a Áustria, a equipe patinou e quase perdeu da Inglaterra. O empate em 0x0 ficou barato para nós. Foi então que alguns jogadores pediram a escalação de Pelé e Garrincha para o terceiro jogo contra a União Soviética. Deu certo e o Brasil seguiu mais confiante para pegar o País de Gales nas quartas. Didi, Bellini e Joel, que perdeu a posição para Garrincha, contam como foi. Antes de começar a Copa do Mundo de 1958, não havia uma grande certeza que o Brasil seria o campeão. Eu acredito que o povo estava mais ou menos em dúvida. Saímos desacreditados. Crescemos em dois amistosos lá e fomos crescendo dentro da competição. O Pelé tinha para 17, para 18 anos, algo assim. Então era uma incógnita, era uma promessa. Fizemos aqueles dois jogos na Itália, que o time se soltou. Vamos jogar com a Fiorentina. Aí o Garrincha, lá pelas tantas, o Garrincha, driba a defesa inteira, saiu o goleiro, driba o goleiro. Ele jogou o corpo para cá, o goleiro foi, ele trouxe para cá, o goleiro se agarrou na trave. E ele ficou olhando para lá e para cá e não fazia o gol. E estava 0 a 0. E a gente gritando com o pescoço desse tamanho, faz o gol, faz o gol. Faz o gol, mané, faz o gol. E ele olhava. Até que daqui a pouco ele pegou e deu para o canhão, sei lá o que, e fez o gol. Cada um de nós, tínhamos dentro de nós, pelo menos uma comissão que poderíamos fazer uma campanha muito boa. E fomos então para a terceira partida que nos tocou contra a Rússia, contra a União Soviética. E o doutor Paulo Machado de Carvalho perguntou a mim, Didi, o que é que houve? Que o time não esteve bem no jogo contra a Inglaterra. Então eu falei para o doutor Paulo que nós tínhamos, defensivamente o time do Brasil estava muito bem. Mas ofensivamente o time estava precisando de alguma coisa. Então ele me perguntou por que. Eu falei que o Joel do Flamengo era um excelente jogador. Mas Joel, habituado no Flamengo, fazia o quarto homem. O Zagalo também fazia o quarto homem. E ficava praticamente o Vavá, o Mazola, isolado na frente. E nós precisávamos de mais força ofensiva. Então resolveram, contra a União Soviética, incluir o Garrincha e o Pelé. Bom, em verdade, houve vários treinamentos aqui no Brasil, jogamos várias partidas. E estava uma luta de igual para igual entre eu e o Garrincha. Entre o famoso Garrincha. E quanto à União Soviética, o Brasil entrou com a alegria do Garrincha e com a habilidade do Pelé. Deu uma outra fisonomia à seleção brasileira. O time já decriu um pouco mais de força, um pouco mais de personalidade e um pouco mais de agressividade. E nós conseguimos ganhar dos russos de 2 a 0. Foi a melhor partida que o Brasil fez. O Garrincha fez uma partida maravilhosa. Eu fiquei empolgado, empolgou a todos os jogadores e a todo o público que estava presente. Uma partida extraordinária. Aí ele ganhou a posição. Eu tive que bater palma para ele. Quando você é substituído, ninguém... No fundo, no fundo, a gente está lá para jogar. Mas nós temos que reconhecer o fato, a realidade. Na última partida que nós fomos campeões do mundo, que houve aquela invasão de Trump, uma choradeira, todo mundo chorou. Era para assim, com Garrincha, com a bandeira... Todo mundo com a bandeira brasileira. E aí houve aquela festa maravilhosa. Sem mágoas, sem nada. Todo mundo contente, pulando e tudo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo.